Segundo a postagem do Rank dos Políticos, no Facebook, corrupção. Alcolume pregou funcionárias fantasmas em esquema de rachadinha por cinco anos, diz a revista Veja. Segundo a revista, seis ex-funcionárias do senador denunciaram o esquema. Elas abriam as contas e entregavam o cartão com a senha, em troca de uma pequena parte do salário. Segundo o Rank dos Políticos, os relatos das mulheres à revista Veja, o parlamentar teria desviado mais de dois milhões de reais no esquema. Apesar de comum, o crime de confisco de salários de funcionários faz um enorme estrago nos bolsos dos brasileiros. Que seja investigado, diz o Rank dos Políticos no Facebook. E você, o que pensa sobre isso?